O que é o sol? As águas do mar, as ilhas e nas nuvens os homens com asas artificiais Gente bonita e saudável, criatura de Deus No verão, as montanhas, seu verde aparece mais Queria parar pra ver, mas o tempo é vulgar mais Vivendo dia após dia, corre, corre apertados Sem perceber Que devemos ser gratos a Deus Por tudo que criou Sem nenhum egoísmo E pra nos dar salvação, Deus é o Filho por nós Gosto de ver o sol no entardecer do dia É muito lindo ver de perto estas maravilhas As águas do mar, as ilhas e nas nuvens os homens com asas artificiais Gente bonita e saudável, criatura de Deus O verão, as montanhas, seu verde aparece mais Queria parar pra ver, mas o tempo é vulgar mais Vivendo dia após dia, corre, corre apertados Sem perceber Que devemos ser gratos a Deus Por tudo que criou Sem nenhum egoísmo E pra nos dar salvação, Deus é o Filho por nós Vivendo dia após dia, corre, corre apertados Sem perceber Que devemos ser gratos a Deus Por tudo que criou Sem nenhum egoísmo E pra nos dar salvação, Deus é o Filho por nós Oh, 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 oh Oh, 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 yes, sir Oh, 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 oh Essa, essa, essa Pra que tentar não ver o fracasso Em que este mundo está Sentir que o ar está mais escasso Fingindo não se importar Ouvi dizer que a camada de ozônio Em pouco tempo não mais existirá E não pensar como vai ser estranho Um mundo sem florestas e animais A terra está em sérios apuros Não dá pra acreditar Que haverá um lindo futuro E tudo vai melhorar Parece até que a paz é um sonho E o amor coisa de tempos atrás Vai me dizer que não tira o seu sono Saber que a vida não se respeita mais E às vezes Vai me dizer que não sente medo Pergunta a si mesmo em que mundo Seu filho vai viver Ainda bem que o sol da justiça Em breve há de brilhar E a sua luz com toda certeza O mundo vai transformar O rei dos reis Senhor dos senhores Lá nas nuvens sim aparecerá Via do céu com toda a sua glória E a terra o seu reino será Adiante dele Se dobrarão Se dobrarão todos os joelhos E os povos seguirão seu conselho E tudo vai mudar para sempre Vai abolir o mundo a maldade Vai restaurar o bem Vai restaurar o bem Vai restaurar o bem E a verdade Se lucirá E tudo vai mudar para sempre Se dobrarão todos os joelhos E os povos seguirão seu conselho E tudo vai mudar para sempre Vai abolir o mundo a maldade Vai restaurar o bem Vai restaurar o bem E a verdade E se lucirá Diante dele Se dobrarão todos os joelhos E os povos seguirão seu conselho Vai mudar para sempre E a verdade Vai altar Bơ Bơ V Valores que ganhamos Fomos descuidados e o vento levou Deixamos muitas vezes de sorrir Vivendo do passado herança que bem não faz Viver novos momentos Pedindo a Deus pra resgatar o que se foi Os sonhos que sonhamos não se viu É tempo de reconquistar e recomeçar Deixemos de sofrer, vamos viver Tudo vai mudar logo ao amanhecer Se crermos de verdade no Senhor Com certeza tudo vai mudar Deixando Ele mexer no coração Frutos de esperança e vida irão crescer Contemos novamente a sorrir Recebendo agora heranças do céu Hoje eu levei Oh guitar solo Deixemos de sofrer, vamos viver Tudo vai mudar logo ao amanhecer Se crermos de verdade no Senhor Com certeza tudo vai mudar Deixando Ele mexer no coração Frutos de esperança e vida irão crescer Voltemos novamente a sorrir Recebendo agora heranças do céu E olha, e olha, e olha E olha Amém. Nós dois nascemos pra nos amar E em meu coração já não existe lugar para a solidão Enchendo o meu ser eu sinto o amor de Deus Sei que você é um presente que Ele me deu Nós dois, uma aliança de amor Unidos no Senhor Andando sempre na luz Seguindo a Jesus Vivendo pela fé Ouvindo sempre o que Ele diz Homem e mulher Formando um casal feliz Eu agradeço a Deus que fez você pra mim Que me fez pra você E fez a gente se encontrar Eu agradeço a Deus que nos predestinou Pra Ele em amor E nos deu o dom de amar Nós dois Uma aliança de amor Unidos no Senhor Unidos no Senhor Andando sempre na luz Seguindo a Jesus Eu agradeço a Deus que fez você pra mim Eu agradeço a Deus que fez você pra mim Eu agradeço a Deus que fez você pra mim Eu agradeço a Deus que nos predestinou Pra Ele em amor E nos deu o dom de amar Eu agradeço a Deus que fez você pra mim Eu agradeço a Deus que fez você pra mim Que me fez pra mim Que me fez pra você E fez a gente se encontrar Eu agradeço a Deus que nos predestinou Pra Ele em amor Eu agradeço a Deus que nos deu o amor E nos deu o dom de amar O seu futuro ele pode ver Não é preciso pagar pra ler Seu mapa ele traçou na cruz Pra ser você nas trevas uma luz Pergunte a ele tudo o que quiser Abra sem medo seu coração Sem temer, sem dúvida e com muita fé É um grande amigo e vai ouvir sua voz Se te preocupa é a solidão Posta fechado seu coração pro amor Se guarda as mágoas sem esquecer Conte com ele pra te ajudar a resolver Pergunte a ele tudo o que quiser Abra sem medo seu coração Sem temer, sem dúvida e com muita fé É um grande amigo e vai ouvir sua voz Se tu estás perdido em busca de algo mais Buscando energias nos cristais Se diz sem fé e confessa seu ateu Mas quando tudo aperta Diz aí meu Deus Pergunte a ele tudo o que quiser Abra sem medo Abra sem medo seu coração Abra sem medo seu coração E aí E aí Quantas vezes eu quis falar Deixe amor que me queima por dentro Mas o mundo não quis nem ouvir Parecia até perda de tempo Porém tudo tem sua hora Logo alguém parou para ouvir Ouvir que ainda há uma chance Para quem a Cristo seguir Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quantas vezes eu quis falar Deixe amor que me queima por dentro Mas o mundo não quis nem ouvir Parecia até perda de tempo Nem tudo tem sua hora Logo alguém parou para ouvir Ouvir que ainda há uma chance Para quem a Cristo seguir Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Quero falar do amor Que vem de Ti, Senhor Porém tudo tem sua hora Logo alguém parou para ouvir Logo alguém parou para ouvir Do amor que vem de Ti, Senhor Que vem de Ti, Senhor Que vem de Ti, Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CERTEZA QUE TENHA Nenhum no coração já caem muros Separam povos, inventam seitas Sinto o mundo inteiro servo para Deus Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Venho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Não tem limites, suas histórias com novidades Heresias que não trazem solução com sutilezas Buscam poderes, todos esquecem Que sem Deus jamais o mundo terá paz Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Venho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Venho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Eu creio nisso e sou feliz Eu creio nisso e sou feliz Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Venho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz Oh, 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 não! Nada vai ser mais forte a ponto de me confundir Nesta certeza que me invade o coração Tenho de Deus que deu seu filho pra me resgatar Eu creio nisso e sou feliz A vida existe em ruas incertas Parece impossível se chegar Jogamos quase sempre a direção Correndo o risco de se perder e ficar Não é normal Assim viver A ilusão Quer sempre seduzir você Quer carregar você Pro mau caminho Quer induzir você Do anjo e força radical Caminho sem fim Você precisa mesmo firmar os seus passos Pra rocha Jesus Oh, 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 oh Devemos seguir sem olhar atrás Não é normal assim viver A ilusão quer sempre seduzir você Quer carregar você no mau caminho Quer induzir você no ânsito e força radical Caminho sem fim Você precisa mesmo firmar os seus passos Na rocha Jesus Não é normal assim viver A ilusão quer sempre seduzir você Quer carregar você no mau caminho Quer induzir você no ânsito e força radical Caminho sem fim Você precisa mesmo firmar os seus passos Na rocha Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.